Às vezes eu penso Que somos verdadeiros animais Brigamos por tudo E sempre, sempre queremos mais O homem está deixando de ser Um ser humano Está sempre se desumanizando, está Está sempre se desumanizando, está E por isso Por isso há grandes confusões Irmão é mais irmão, amigo, já deixou de ser O que vale hoje é o dinheiro, tudo aquilo que a televisão nos mostra É por isso que o homem está vivendo mal É por isso que o homem está virando um animal Um animal impensante Um animal impensante Onde vale é o que ser Onde vale é o que ser E o que ter Isso é triste Isto me magoa até demais Nós precisamos de algo pra viver Nós precisamos de algo pra viver Mais um homem capaz de entender a si próprio E aí E aí E aí Obrigado.